Olha só, estamos aqui no Salamim de Serra Holândia, encontrei aqui um fã do nosso querido, mais querido do Brasil, Amado Batista. Senhor Reinaldo, o senhor está aqui, estou vendo, o senhor está emocionado, só para tirar uma foto com ele, será que vai conseguir? Eu tenho fé em Deus de eu tirar uma foto com ele, é meu prazer tirar uma foto com Amado Batista. Já fui no seis show, nunca consegui, nunca consegui. No seis show o senhor nunca conseguiu tirar uma foto com ele? Nunca tirei. Ele não vai não. Então, é minha vontade de tirar uma foto com ele. Olha só gente, vamos pedir, vamos tentar invadir esse palco hoje aí, mas hoje o senhor não sai sem tirar essa foto. Eu peço a vocês que me ajudem, que eu não tenho com quem fazer, só vocês me ajudem. Com certeza, então vamos ter fé em Deus que hoje o senhor sai aqui abraçado com Amado Batista. É, muito obrigado. Vem cá, qual dessas músicas do Amado Batista, de milhares de músicas dele, qual a música que mais toca seu coração? Folha Seca. Folha Seca, o senhor sabe cantar um trechinho de Folha Seca? É, eu tô muito emocionado. Ele tá muito emocionado, ó, ele não consegue... Meu Deus, é Rose! Então hoje é o dia, viu, Al? Meu Deus, eu não sei encontrar aqui, nossa querida Rose. Então, Rose, nesse show maravilhoso, tem um homem mais esperado. Você, tá uma rainha linda, maravilhosa. Qual a expectativa pra esse grande show? A expectativa é muito grande, o homem canta a nossa realidade, nossas raízes. E eu tô aqui doida, eu vou falar pra ele que eu quero levar ele pra cavagar no laço firme. Olha só, já vai firmar um contrato com o Amado Batista pra o laço firme. Tomara que tenha certo, porque aí a gente acabaria de arrasar. Olha só, Rose, tava conversando agora há pouco com esse senhor, fã do Amado Batista, já foi em seis shows e nunca conseguiu tirar uma foto. Será assim ele consegue hoje? Sim, consegui, eu também quero. Com certeza, então olha, vamos ficar aqui ao lado do nosso querido da Rose, que hoje a gente consegue fazer essa foto. Com certeza, mas não consegui, eu e você? Olha só, vem cá fazer uma pergunta, cadê meu vereador, Nen? Tá lá. Ficou? Salvador, conseguindo praia hoje. Olha só, o Nen, aquele descarado, está em Salvador, ele me deixou aqui sozinha. Mas hoje eu vou lembrar dele na música, eu tive o amor. Onde mais? Olha só, o que eu encontrei aqui nesse... É o Nen Salles, é tanto nome, então Nen Salles, você que é um dos fãs do Amado Batista, tem a voz idêntica do Amado Batista, qual a expectativa pra esse grande show? Olha, hoje o show é maravilhoso, excepcional aqui em Salamim. Agradecendo a sua parceira, Evaldo, por estar trazendo o Amado Batista aqui. O povoado de Salamim hoje tem festa, viu Augusto? Com certeza, essa é uma das melhores festas que já teve aqui no Salamim. Uma das melhores festas, com certeza. Amado Batista, meu ídolo, não poderia deixar de não vir um evento desse. Hoje era pra eu estar tocando aqui também. Mas fica pra outra ocasião. É, Evaldo tá me passando que em abril vai ter evento aqui, ele não confirmou quais as atrações, mas que vai ser uma festa muito boa. E com certeza você vai estar tocando. Com certeza, ele falou no Nen Salles, em abril você tá com a gente aqui. Então, Nen, canta uma palinha aqui pra gente da TV Augusto Gente. É, eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu bem, isso é o melhor que tiver pra vestir. Solte os cabelo e vamos por aí, que eu quero apresentar a multidão. E vem Amado Batista pra Salamim. Eita, meu Deus do céu, maravilha, viu, Al? Fã de Amado Batista aqui com cartaz do Amado Batista. Então, Lidinho, você tá vindo de onde? Eu moro em ninguém comum, mas trabalho em Brasília. Eu tinha no aeroporto hoje, encontrei no aeroporto, depois liguei pra aqui hoje. Mas com certeza hoje você não sai daqui sem ver o Amado Batista. Eu vou estar com ele ao vivo no palco hoje. Você vai estar com ele no palco? Ao vivo, ao vivo. Muito bem, esse homem é o mais querido do Brasil. Minha esposa que é. Minha esposa, olha, linda, tudo bom? Que maravilha, né? Tá acompanhando o seu esposo. Ele que é fã do Amado Batista, você também gosta? Amo, 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 amo. Contra o show do Amado Batista você já foi? É isso. Nós é fã mesmo. Sabe cantar um trechinho de alguma música dele? Ele canta. Cante uma musicazinha do Amado Batista. Foi mais que um sorriso, foi mais que um abraço. Um momento em que eu vi, meu coração perdeu o compasso. Eita, cuidado com esse coração, viu, homem, pra não perder de vez. Olha só, depois, logo no início nós gravamos o seu Reinaldo. O sonho dele era tirar foto com o Amado Batista. E através de nós, até ver muita gente, o senhor conseguiu. Graças a Deus, hoje me sinto feliz. É tirar foto com ele, graças a Deus. Foi seis shows pra o senhor poder conseguir tirar uma foto com ele. E hoje, graças a Deus, conseguiu. Seis vezes, graças a Deus. Hoje foi suficiente. E agora é só curtir o show do nosso Amado Batista. E essa linda aí, a sua esposa. É minha mulher. É minha mulher. Vem cá, linda. Nós sempre conseguimos falar com ele. Ele tá chorando, emocionado. Pra tirar uma foto com o Amado Batista. Aí, através de nós, até ver alguns do gente. Incentivamos ele. Levamos ele lá. Ele conseguiu. Tá feliz. Você consegue tá feliz com ele. Tô feliz demais. Tô feliz por ele e pelo show do Amado Batista. Agora é só curtir os dois agarradinho. Com certeza. Agora, deixa os dois aí pra me ver. Olha só, esse casal maravilhoso. Depois de tirar a foto com o Amado Batista. E ele tá dizendo que teve um amor.